Novembro chegou, o mês da consciência negra, quando a memória de zumbi dos palmares e de toda resistência negra revive em nós. Na cultura, celebramos as contribuições do povo preto na construção da nossa riqueza e da nossa diversidade. É tempo de olhar para trás e ver o tanto que já construímos em direção a uma nação menos desigual. Este é o Novembro Negro da Cultura. Comitê de Raça, Gênero e Diversidade. Pensando as questões sociais em todas as ações do NIC. Campanha Mercosul Sem Racismo. Criando estratégias comuns de combate ao preconceito nos países que compõem o bloco. Nova composição da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Asegurando a participação de pessoas comprometidas com o combate às discriminações. Edital Curta Afirmativo. Viabilizando a produção de filmes dirigidos por pessoas negras estreantes. Programa Ruanê nas Favelas. Decentralizando de forma inédita os recursos de incentivo a projetos culturais. Edital Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip Hop. As ações afirmativas estão presentes ainda nas principais políticas do Ministério. Na Lei Paulo Gustavo. Na Política Nacional Adir Blanc. E pela primeira vez na Lei Rouanê. As cotas para as pessoas negras estão garantidas em nossos chamamentos públicos. Edital Ruti de Souza de Audiovisual. Edital Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres. Programa de Intercâmbio Cultural. Edital Curta para Mulheres e Curta Criança. Também tivemos pontuação extra para ações afirmativas nos editais. Prêmio Pontos de Leitura. Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Cultura Viva Fomento a Pontões de Cultura. Cultura Viva Sérgio Mamberti. Ainda em 2023, a Fundação Cultural Palmares se reergueu e já entregou. Bolsa de Mobilidade Cultural Afro-Brasileira. Prêmio Jovem Quilombola Inovador. Prêmio Conceição Evaristo de Literatura. Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras. Terceira edição do concurso Prêmio Palmares de Arte. Edital Manifestações Político-Culturais 20 de Novembro Zumbi dos Palmares. Isso tudo sem contar Céus da Cultura. Equipamentos culturais que serão construídos em áreas de vulnerabilidade social. Move Céus. Vans equipadas que vão percorrer territórios pequenos ou isolados, como as comunidades quilombolas. Ainda vivemos momentos inesquecíveis, como... Visita da Fundação Palmares à Serra da Barriga, onde se formou o Quilombo dos Palmares. Café da Manhã da Ministra Margarete Menezes com jornalistas negras. 2 de julho em Salvador. Encontro Mulheres Negras nos Espaços de Poder. Festival Latinidades e Festival Liberato. Que novembro seja sempre. Viva Zumbi dos Palmares. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o nosso Brasil. Viva a cultura negra que constrói o 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 Brasil.